Música Bancada CNRT lamenta o governo continua a sua atenção na política de centralização do poder local. Política de centralização do poder local de Rússia proposta a lei do orçamento do Parlamento Nacional aprova o montante do BOT e o aumento do orçamento do município de Serenei e a bancada CNRT lamenta o projeto do FON. O deputado Arão não é até que a política de centralização é a ONU, mas o governo continua a sua atenção. A política de centralização do poder local de Rússia proposta a lei do orçamento é a prioridade que a gente tem a política. Também é o Parlamento de Rússia proposta a lei do orçamento do BOT e o aumento do BOT e o Rússia proposta a lei do orçamento do BOT. Mas os municípios têm a sua atenção para preparar a sua condição do poder local. Também o objetivo é o poder local que é a boa trua principal, a organização do BOT e a barra de birokrasia. Mas o orçamento do BOT, mesmo lei do que a lei, mas a política de governança, a lei do que a lei do que a lei, também a infraestrutura de Rússia proposta a lei do que a lei do orçamento do BOT, mas a lei do orçamento do edificio da assembleia municipal. Mas o ministro de Rússia proposta a lei do orçamento do BOT e a lei do orçamento do BOT e a lei do orçamento do BOT. O orçamento do BOT e o capital desenvolvimento do município do CERN, também menos recursos humanos que implementam o projeto CERN. O orçamento do BOT e o município do CERN durante a lei do orçamento do BOT, mas a lei do orçamento do BOT e a lei do orçamento do BOT. O orçamento do BOT é que não éão menos, como será reconhecida que a lei do orçamento do CERN durante a lei do orçamento do CERN durante a lei do orçamento do CERN. mas é uma questão que o governo seu todo enfrenta. Neste momento o município de Sira irredete, até agora o município de Sira irredete, engenheiro não é ruadete, ou ainda não é engenheiro civil, ou arquiteto, ou não é ramata de STM. Então é difícil ter que fazer a tabela, preparar desenho, e de vez em quando, quando o projeto de Sira irredete, desenho o bioquímico para o município de Sira irredete, sempre tem a realização para o município de Sira irredete. Relacionar o que está um recurso humano e arreia engenheiro do município de Sira, Ministério da Administração Estatal, Halona e Recrutamento, para a emanência da Torre Força e Serviço do Município União. Ferri Soares, Helio Gaiu, XMN.